Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, de drinks e coptéis, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos trazer um drink bem diferente pra vocês aí, só aqui no Manual do Churrasqueiro. Vamos fazer a releitura de um clássico mundial, o Negroni, na versão gintônica. Tenho certeza que vocês vão adorar. Pra quem gosta de um campar, então, vai ser top das galáxias. Você aí é inscrito ou escrita? Não é não? Não! Então se inscreva, porque é todo dia. Aqui é forró. O importante é ser feliz! Então já vamos direto pro nosso drink aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, já que nós estamos falando de um gintônica, gintônica a gente faz nessa taça aqui. Ou uma similar, que tem a mesma capacidade. Ela aqui tem a capacidade para 570 ml, ok? Conhecida como taça balloon. Nós vamos precisar aqui de gelo. Então vamos dar aquele grau na nossa taça aqui. Vamos colocar gelo pra gente resfriar a taça, tá? E o gelo também será utilizado para o drink, não só para resfriar a taça. Vamos pegar aqui uma colher bailarina. Não tem a bailarina, utiliza a que você tem. E vamos gelar a taça aqui, girando cerca de 10 a 20 segundos, até a taça ficar suadinha. Igual tá ficando aqui, ó. Não quer fazer isso daqui? Põe a taça no congelador da geladeira, antes de iniciar o drink, por cerca de 8 minutos. Ok? Beleza. Bom, como o drink, ele tá sendo a releitura do Negroni, nós vamos fazer tudo montando na taça aqui. Também o gin tônica clássico, ele é montado na taça. Então vamos unir elas duas coisas aí. Vou montar o drink na taça. Vou pegar aqui o coador strainer, pra gente retirar a água que se forma aqui pelo degelo. Ok? Aí, ó. Olha o tanto que sai com esse pouquinho que a gente fez aqui. Vamos lá. O que que eu vou usar aqui? Tô usando aqui, ó. O gin incolor, que é conhecido como London Dry. London Dry não é marca. É o gin seco. Seco incolor. É o mais utilizado aí. Nós vamos colocar 40 ml. Então vai ser o dosador de 50, faltando um dedinho. Sim. Aí, quarentão. O que que vai aqui agora? Campari. Bitter Campari. Vamos colocar 40 ml de Campari. Ok? Mesma coisa. Vai pegar o dosador. Quando faltar um dedo pra completar aqui, você põe na taça. Próximo ator. Nós vamos usar aqui o Vermute Rosso. Aí tem diversas marcas. Vamos colocar. Também tem que estar geladinho o Vermute. É bom você manter gelado. 40 ml de Vermute Rosso. Opa. Mesmo esquema. Pronto. Aqui já é um negrone. Do jeito que tá aqui, ele é negrone, viu gente? Só meter aqui uma laranja aí pra saborizar. Pra quem gosta, tá prontinho o negrone. Mas não é negrone. Eu vou fazer aqui agora com uma laranja. Vou separar aqui. Eu tô usando laranja Bahia. Vou tirar aqui, ó, uma fatia pra gente decorar a taça. Ok? Isso é ao mesmo tempo saborizar. Fica lá dentro e saboriza a taça também. Aqui, pessoal, eu vou pegar, espremer. Isso aqui é uma preferência minha pra o drink negrone. Eu gosto de saborizar ele. Então nós vamos saborizar com um pouco da laranja aqui, ó. Vou espremer diretamente. Tô usando um coador aqui. Aqui vai dar cerca de mais ou menos 30 ml, tá? Se você quiser dosar aí. Agora nós vamos incorporar os ingredientes que utilizamos aqui até agora. Hum, o cheirinho tá uma delícia. Quando você saboriza com a laranja. Vou completar com gelo. Ok? Mais um pouco. Uma, mais duas pedrinhas. Isso. Vamos ajeitar elas aqui. Ok. Agora eu vou cortar aqui a laranja ao meio. Pra ficar, além de mais bonito, não ocupar tanto espaço dentro da taça. Aqui, ó. Tô usando a pinça. Vou posicionar aqui dentro, tá? Aí você chega o gelo aqui pra apoiar, pra ela ficar apoiada no gelo. Vou entortar ela um pouquinho assim pra ficar mais biita. Aí, isso. Agora, pessoal, vamos usar água tônica. Aí tem que tá bem geladinha. Utilize a água tônica da sua preferência. Até cobrir o drink e faltar menos de um dedo. Aí, isso. Pronto. Vamos pegar novamente a colher bailarina e dar uma leve incorporada aqui, ó. Entre os ingredientes, pra gente não perder o gás da água tônica. Ok. Quase pronta. Como, pra quem acompanha aí o canal, sabe que os meus jeans tônicas, a maioria deles a gente consome, consome com canudinho. Eu gosto do canudinho. Então, vamos colocar o canudinho aqui. Tá pronto. Vamos fazer o que agora? Degostar essa maravilha, vamos lá. Aí, gente, ó que maravilha, hein? Lindo, né? Essa chama... Bem-me bem, bem-me bem, bem-me bem. Hum... Que delícia. Pra quem gosta do Negroni, vai amar essa receita. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma adaptação de um drink clássico, que é o drink Negroni. As pessoas que gostam do Campari vão simplesmente amar essa receita. A predominância aqui, como é já esperado para o drink Negroni, é do Campari, porque ele tem esse sabor mais acentuado. Em seguida, a gente sente o sabor do vermouth e lá no fundinho você sente o sabor do gin. A laranja, a gente sabe que está presente por conta de uma levíssima acidez, para quem tem um paladar assim mais acostumado com esse tipo de drink. Eu adorei o drink, acho que cai muito bem para aquelas pessoas que gostam do gin e gostam do Campari. É uma combinação perfeita. Espero de verdade que tenham gostado dessa novidade aí. Já gostou? Dê o joinha, compartilhe o nosso vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar das nossas lives semanais, aos sábados, às 20 horas. É só manter o sininho ativo, que você vai receber a notificação e vai se divertir muito nessa live que a gente interage com todo mundo. É uma delícia. Gostaria que você também conversasse comigo, você aí no seu teclado, eu do lado de cá, aqui nos comentários com sugestões para outras receitas. Vou deixar aqui agora outras adaptações às receitas clássicas. Vai ficar aqui uma gin tônica Green Asland. Muito top, está aqui para vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar uma gin tônica Havaiana. Uma adaptação do Blue Havaian, um drink clássico. Está aqui para vocês. Aqui, nós vamos deixar aqui um gin Pantera Cor-de-Rosa. Esse também é top das galáxias. Está aqui. E do lado de cá, eu esqueci. Lagoa Azul. Muito bom. Nós vamos deixar o gin Lagoa Azul, que também é um clássico da nossa coquetelaria. Está bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Beijo. Tchau.